Jeová RB Divulgações Eu lembro quando me deixou Eu bebi por você Meu coração tava sofrendo Não parava de doer Eu me humilhei demais Correndo atrás de você Porque seu beijo vale a pena Quem não vale é você E agora que eu superei Se repete a cena outra vez Você me pede pra voltar Dizendo que vai mudar Amor, não te quero mais É tarde pra se arrepender Enquanto tu errou comigo O teu amigo cuidou por você Amor, não te quero mais É tarde pra se arrepender Enquanto tu errou comigo O teu amigo cuidou por você Ele cuidou, cuidou Cuidou, cuidou, cuidou Cuidou, cuidou Muito melhor que você E agora que eu superei E agora que eu superei Se repete a cena outra vez Você me pede pra voltar Dizendo que vai mudar Amor, não te quero mais É tarde pra se arrepender Enquanto tu errou comigo O teu amigo cuidou por você Amor, não te quero mais Amor, não te quero mais É tarde pra se arrepender Enquanto tu errou com você Enquanto tu errou comigo Muito melhor que você Muito melhor que você